Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber Porquê vais ter de te oferecer E entender o que parar de ver Ver, não basta ir, voar, seguir O cerco ao fim, aperta, trai Morde, engana, a sorte cai Não lembro de ti É só o amor desfeito, rosas sangue ao peito Lágrima que deito, sem voltar atrás Cresce e contamina, tolha luz a vida Que o final ensina, quebra Dobra a dor, entrega amor sincero Hora tanto esmero, calor, desespero É simples, tudo que é de vida é do sentido Tente-se fortido, sabe ser vivido Vale a dor, pedi, nascis tu Obrigada 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 Obrigado.